Mas não é o bilionário que nós estamos acostumados a ver, o financeiro. O que Deus tem me proporcionado com as coisas que têm acontecido na minha vida, o que eu tenho conseguido fazer para outras pessoas, realmente me dá a sensação de uma riqueza, de ter sido escolhido realmente para uma missão que me deixa assim... Eu tenho que tomar cuidado para não se tornar uma pessoa vaidosa, arrogante e tudo, mas eu me sinto realmente escolhido para uma grande missão. Então por isso que eu sempre estou falando de Deus, porque não sou eu o Erisson Santos, é que Deus está me capacitando, Deus quer que realmente eu vá em todos os lugares. No ano passado eu recebi uma mensagem no Instagram de um rapaz de Minas Gerais, onde ele falava, Erisson, muito obrigado. Eu nunca tinha visto na minha vida. Falei, por quê? O que aconteceu? Hoje eu consegui realizar o meu sonho graças a você. Falei, mas como assim? Ele falou, em 2018... Fala em 2021. Em 2018 eu sofri um acidente, fiquei em coma, as pessoas me deram como morto. Em 2019 eu comecei a te seguir no Instagram, ver tuas frases, tuas falas e comecei a acreditar. Enquanto as pessoas não acreditavam que eu ia sobreviver, eu comecei a acreditar que era possível me tornar um atleta de futebol, mesmo com a idade ultrapassada. E em 2020 eu realizei o meu sonho, foi graças a tua frase. Olha aí. Cara, eu chorei tanto nesse dia. Eu chorei tanto, eu pedi até pra ele fazer um vídeo. Falei, cara, faz um depoimento pra mim disso aí, cara. Faz um depoimento disso aí. Então, assim, o que te enche, a sensação, quando acontece algo, quando você tem um depoimento de uma pessoa que você fala, a pessoa te fala, Erickson, cara, aquela frase, o que você fez por mim mudou a minha vida, salvou a minha família, algo desse tipo. A sensação é melhor do que você ganhar dinheiro. Pelo menos pra mim, hoje, isso significa muito, entendeu? Então, eu sempre falo que a riqueza que Deus me deu, quanto mais eu compartilho, mais ela cresce. E a riqueza essa que a gente tanto luta por ela, que a gente sacrifica, se você começar a compartilhar com outras pessoas, acaba assim, ó. Então, eu tenho me sentido cada vez mais rico, justamente por quê? Porque eu tô tendo essa oportunidade, realmente, de impactar positivamente as pessoas. Então, isso pra mim é magnífico. Isso tem a ver com prosperidade, né? A prosperidade, ela abrange muito mais que dinheiro, né? Ela abrange todas as áreas. Onde a gente chega a ser próximo? Por exemplo, desde de uma palestra, desde do trabalho comum, desde do ir e vir, desde o sentar aqui e ter uma conversa abençoada, e fazer com que a prosperidade, ela transcenda essa sala aqui e alcance outras pessoas, né? Porque o que é a vida de um palestrante? É fazer com que aquele espírito vivo que está dentro dele seja transmitido. A partir do momento que isso não acontece, você não tá sendo próspero, mas a partir do momento que isso acontece, você tá sendo próspero. Quer dizer, o dinheiro é consequência do trabalho, enfim. Mas a pessoa, o cristão ser próspero é o que? Tudo que eu for fazer... Mas não tem nada a ver com dinheiro, né? Todo mundo pensa nisso aqui. Não, não, tem. Não, não tem nada a ver com dinheiro.